Bom dia, Brasil! Hoje as bolsas abrem positivas nos Estados Unidos, carregadas pela esperança de que um novo pacote de estímulo fiscal possa andar mais rápido depois que o secretário do Tesouro falou coisas boas sobre o assunto por lá. A bolsa lá nos Estados Unidos está subindo 0,8 essa manhã, já a Europa está no 0,0. O que acontece lá na zona do euro? Bom, na zona do euro saiu PMI hoje cedo às 5 da manhã e veio em linha e veio bom, veio positivo, mas a União Europeia anunciou agora que vai processar, anunciou formalmente, informou formalmente à Grã-Bretanha que eles estão cometendo infrações ao se divorciar da Europa. Isso não vai ficar assim. Ah, um divórcio amigável está cada vez mais longe para esse Brexit, tá? Olha só, olha, a bolsa do Japão hoje ficou fechada, deu bug, deu algum problema lá no sistema, eles estão reiniciando e tentando fazer de tudo para religar ela hoje à noite, né? É na sexta-feira de dia, tá? É nessas horas que a gente lembra como a tecnologia da B3 é boa. Bom, falando em bolsa fechada, hoje é feriado na China, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Meus amigos da Miraiá, vocês estão todos comemorando hoje. O petróleo caiu um pouco preocupado com a queda na demanda por causa do coronavírus que está avançando na Europa. Hoje sai PMI da economia, a temperatura da economia do Brasil e dos Estados Unidos. Toda quinta-feira também sai o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Olho nisso hoje, é importante. O Banco do Brasil e o UBS assinaram uma parceria, meio a meio, para montar um banco de investimento, uma plataforma de banco de investimento aqui no Brasil. Vai, tourinho! Amanhã vai sair o payroll, o dado mais importante da economia para o mercado financeiro e esse é especialmente mais importante porque é antes da corrida da Casa Branca. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, tourinho!